O que é o futuro? 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 Uma mão arriba, cintura sopla, dá-lo media vuelta e sacude duro Não te quites agora, que tu sobe empieza, move a cabeça e sacude duro Para ser que é uma loucura, para ser que é uma loucura Para ser que é uma loucura, para ser que é uma loucura Para ser que é uma loucura, para ser que é uma loucura Quem não vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreto ou doira, vem para dançar, futuro Oi, 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 oi A mão arriba, cintura sopla, dá-lo media vuelta e sacude duro Não te alcance agora, que tu sobe empieza Move a cabeça e sacude duro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oio, oi, 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 oi Se inscreva no canal Se inscreva no canal